E aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos no canal! Pessoal, hoje o tempo está aqui e está uma beleza. Está fresquinho, está até fazendo frio pessoal. Mas nós viemos tentar fazer uma pescaria, né meu bem? É, isso aí. Tentar tirar uns peixinhos para vocês. Espero que saiam os peixinhos para mostrar para vocês. E desde já, eu quero mandar um abraço bem apertado para todos vocês que têm acompanhado o trabalho da gente com carinho, né meu bem? Com carinho, com amor. Mandando aquelas mensagens bacanas aí para a gente. Um abraço bem apertado. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Venha fazer parte dessa alegria com a gente. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que Deus abençoe a nossa pesca. Vamos para a pesca, meu bem? Vamos embora para a pesca! Vamos pescar pessoal! E aí, coisa boa! Acompanha aí, hein? Vamos lá! Acompanha aí e vamos ver. Está fazendo frio pessoal, mas vamos ver se vai sair alguma coisa para mostrar para vocês aí, hein? Acompanha aí e vamos ver se vai sair alguma coisa para mostrar para vocês. Vamos ver se vai sair alguma coisa para mostrar para vocês. Primeiro, você está passando aqui. Você está passando ali? Estou passando ali nesse coro. Está passando ali? Estou fazendo isso na beira. Na beira do estor. Confirma Deus, confirma Que eu estou pedindo o peixe Manda peixe, Senhor Viu, Senhor, peixe Peixe das suas mãos, Senhor É, Deus Viu a peixe Está puxando, puta Calma Viu a peixe Viu a peixe Caiu lá dentro do outro poço Que traíra bonita Caiu dentro do outro poço Caiu Que traíra bonita Pegou aqui, pessoal Uma traíra Caiu lá fora Eu estou pedindo o peixe Foi pedindo e vindo Deus enviou aqui, ó Caiu até fora do anzol Segura Minha sapato está saindo, pessoal Eu estou caindo É, Deus Eu pedi peixe Pedei peixe Aí, pessoal Peguei uma traíra Aí, pessoal Peguei Aí, ó É coisa boa Eu estou pedindo peixe Minha esposa foi falando, pessoal Eu falei, Senhor, me dá peixe Eu vi A tua palavra disse Eu pedi te darei Estou pedindo peixe A mena traíra para mostrar a vocês Graças a Deus Deixa eu segurar ela aqui direitinho É, meu bem É pedir e Deus dá Bonita, hein? Aí, ó Machucou Tem que levar ela agora Vai cair dentro Ah, vai cair dentro do buraco Vai cair dentro desse buraco É, mas você também Vai morrer para você Isso caiu ali e acabou Aí, pessoal Mostrou a vocês direitinho Muito obrigada Traíra é bonita Parabéns, meu bem Você foi pedindo a Deus E Deus deu, pessoal E tem um tempinho bom, pessoal Show de bola Já tem tempo que nós está aqui Não está nem beliscando Deu um puxão no meu anzol ali Mas eu perdi Não, não Agora que eu pedi a Deus E Deus enviou Show de bola, pessoal Olhei para o céu e pedi E Deus enviou Machucou, será? Machucou É, sangrou, pessoal É, se machucar tem que levar Ah, isso é sangue Ah, coisa boa Mas não foi a guerra dela, não, bem Foi a guerra dela, não Você tem certeza, meu bem? Tem Você vai soltar Quer soltar, não? Você que sabe Ai, soltou o buscão Vamos, vamos soltar ali, também Você acha que ela não machucou, não? Eu acho que não Só soltou o buscão Mas ela ia cair ali, ó É, tadinha Caiu ali Vamos soltar ali, então, mãe Pessoal, ó Ai, coisa boa Eu acho que ela não machucou Para morrer, não Nossa, Deus Vou mostrar a minha esposa Soltando ela ali, hein Segura aí, meu bem Deixa ela viver mais Deixa eu pegar o celular Aqui, vou mostrar para o pessoal Acompanha aí, pessoal Ó, a minha esposa Vai soltar a traíra aqui, ó Tem uma formiga aqui Vai lá, solta lá Pode soltar? Pode Ih, foi bola Show de bola Parabéns, meu bem Obrigada, obrigada Obrigada Deus é bom demais, meu bem Agora vamos ficar mais aqui, né? Deus é bom Se ele aqui para ir para outro lugar Não adianta também Não, não E outra, pessoal Tá frio O tempo está nublado aqui Tá frio Por isso que está fraco também É, Deus Muito obrigada Mas tá bom Mostrando mesmo a trairinha para vocês aí Tá bom Deus é bom demais, meu bem Show de bola Joguei no caminho de água Peguei, peguei Chegou chegando, pessoal Peguei Chegou chegando Chegou chegando Grande Grande Aê, Marcelo Aê, Marcelo Chegou, pessoal O pessoal está vendo, Marcelo? Tá Olha que delícia Olha isso, pessoal Está vendo? Tá, tá, ué Olha lá É, acabou Vocês estão vendo, pessoal? O Marcelo pegou Olha lá, pessoal Show de bola O Marcelo pegou o peito Vem cá Calma, bichinha O Marcelo pegou o peito Vem cá Isso aí, meu bem Vem cá, bichinha Isso aí, meu bem Será o que é, hein? É tilapia Opa Tilapia Opa Não é? Tilapia bonita, pessoal Olha que linda, pessoal Show de bola, pessoal Olha que vocês verem Ih, que coisa mais linda Você pegou uma tilapia Deixa eu tirar do anzol aqui Que bitela, é? Calma lá Deixa eu pegar direitinho Que linda, pessoal Olha que linda, pessoal Olha que linda, pessoal Show de bola Coça a barriga dela Arrepeia, pessoal Coisa linda É isso aí, pessoal Agora é soltar ela, pessoal Soltar ela Calma lá A minha esposa agora vai filmar Eu soltando É coisa boa É coisa boa Eu vou mesmo Pessoal Não, deixa cair não, meu bem Não machucou não, né, Marcelo? Pessoal, meu esposo pegou uma tilapia Linda Vou soltar ela aqui Linda, ó Deixa eu chegar mais perto Vou soltar Deixa eu chegar mais perto aí Calma aí, meu bem Estou descendo a ladeira aqui, pessoal Não é difícil, viu? Ai, ó Ai, que linda, pessoal Olha Vou soltar aqui, hein? Acompanha aí, ó Olha pra você ver Show de bola Linda Vai soltar ela, ó Nós pegamos, né, Marcelo? Tá embora Eu falei Eu vou jogar lá naquele canto lá Que eu vou pegar uma boa lá, ó Pois é Tá vendo? Deus trabalha Show de bola, hein? Deus ouve a gente Conchente, conchente, conchente Aí, foi embora Olha a coisa linda Ela nem esperou Não, ela pulou da mão Ela é boba Sai dessa água bonita que tá aí É isso aí, pessoal Acompanha aí, hein? É, coisa linda, hein? Tá frio, pessoal Mas mesmo assim, ó Deus já deu dois A minha esposa pediu a Deus Pra mandar o peixe aí, ó Tá vendo? Acompanha aí, hein? É, pessoal, ó Deus Continua abençoando, hein? Não pedi a Deus Orelha Show de bola Não estava nem beliscando, gente Que bichinha bonita, hein? Não estava nem beliscando Deus já enviou os peixinhos Pra gente pegar Graças a Deus, né, Marcelo? Show de bola Deus é bom demais, gente Deus é maravilhoso Deus é maravilhoso Poderoso O único que pode fazer por nós Completamente É Deus Ah, o meu banco caiu, pessoal O meu banco caiu O meu banco caiu Ah, pessoal O meu banco caiu comigo É, está bom, mas... É sim, Marcelo É sim É sim Eu estou falando, calma Estou Erin Deu um meio comido na isca Perdeu essa isca Que eu vou pegar uma traída eu vou lhe buscar uma traíra chegou chegando, chegou chegando, chegou chegando, chegou chegando, chegou chegando, pegou, 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 pegou mais um, pegou mais um que esse pessoal, bem bichinho, vamos ver o que é, coisa boa, olha lá, está puxando, olha lá, é, É, ele ia pra onde, hein? É, coisa boa. É isso aí, pessoal. Pegou mais o atilato. Eu tava longe lá, eu tive correndo. Não pegou mais o atilato. Aí, Marcelo. Você ia lá, não sei pra onde. E a bichinha puxando. E a bichinha. E você ia perder. Aí, aí. É, coisa boa. É, coisa boa. Isso aí, Marcelo. Aí, Marcelo. Aí, Marcelo. Puxando. É, tá bonitinho, ó. Vai pisar nas formigas. Vai dar uma formiguita. Olha, tá puxando gostoso. É isso aí, Marcelo. A bichinha. Linda, hein? Ó. 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 Tá brincando, mas ó, pessoal. Olha, você vê. Vamos lá, bichinha. Olha o tamanho. Que grande. Ah, ha, ha, ha. Olha aqui. Pessoal, você vê? Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha só louca. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Ué, uh, uh, uh. Ha, ha, ha. Aí, pessoal. é só festa pessoal olha aí pessoal que luxo pessoal quase morri do coração pessoal linda eu tava lá na frente lá eu lá ia olhar lá do lado de lá bater lá nos cantos ver se achar essa aqui vou soltar eu vou levar não ai meu bem então se eu tirar de pressa olha aí pessoal que luxo tirar do anzol deixa eu tirar com cuidado aqui vamos soltar ela pessoal nós vamos soltar ela tá a vida de novo que ela vai crescer mais é firme pois é tadinha cuidado aí com a mão meu bem tá cheio de espinha calma o garçinha você vai voltar para a água de novo neném o meu bem assim você machuca ela que gracinha deus que abençoa que linda o meu deus vai machucar a boquinha dela saiu o linda você vai sair lá você vai voltar para a água neném você saiu para fora para o marcelo pegar aí pessoal ó vocês gente olha o troféu aí pessoal ó aí meu amigo Gilso Goiana aí ó meu amigo Altair Pesca é oferecer para todos vocês nos acompanhando o águia do canal águia notícia detectorismo show de bola todos vocês todos o Brasil todos os lugares que vem a gente nós estamos oferecendo essa tilápia para vocês põe a mão nela aí meu bem para todos põe a mão nela aí ó deixa eu fazer cosquinha na bichinha faz cosquinha na barriga dela aí aí ó e show de bola hein vamos soltar ela ali segura minha mulher caindo de novo tá cheio de torrão aqui pessoal pessoal vocês viram que tamanho de tilápia vai para a água bichinha ó linda mostra aí meu bem ó tá mostrando calma aí pessoal ó que linda ó a ela tá entrando dentro da água eu vou embora é coisa boa é isso aí acompanha aí pessoal ó show de bola em todo vocês viu é bom demais pessoal pegar uns peixes assim e aí e aí e e aí é e aí ah e aí e aí ó e ô 4 e aízone ó volta Dá a mão, senão você cai também. Vem cá, linda. Não cai. É, pessoal. Eu acho que deu por hoje. Ai, senhor. Tá frio, né, Bem? É, começou a esfriar. Hoje tá frio, pessoal. Aí, o que que acontece? Vocês viram aí, né? Foi a minha esposa pedindo a Deus pra vir o peixe. Só a traíra que ela pediu a Deus e Deus enviou, já valeu o like de vocês aí. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Não tinha nem beliscado aí. Não deu muito peixe, né? Falei com Deus, Deus enviou. Os passarinhos voando bacana pra te mandar. Deu uns peixinhos legais aí, né? Pois é. Deu uns lambari, assim, legalzinho, né? É, coisa boa. Lambari, seu águia. Não deu muito peixe, né, meu bem? Não, mas tá bom de bom. Deu uma traíra bonita pra mostrar pra vocês aí. Duas tilápias. Duas tilápias bonitas. Uma menor e outra bem grande. Nós pegamos uns peixinhos legais. Pegamos uns peixinhos bacanas aí, pessoal. É. Mostramos vocês aí. A trairinha bacana. A tilapinha bruta. Deus é lindo. Não deu muito peixe. Mas pelo menos, deu um vídeo bacana aí pra vocês. Eu espero que vocês gostaram. Mandar o que pra eles, meu bem? Um abração. Um abração. É isso aí. É isso aí. Um abração. Um abração. Para todos vocês, pessoal. Um forte abraço, hein? Viu? Você que não é inscrito, o que tem que fazer, meu bem? Se inscreva. Se inscreva no canal. Deixa o seu like. Deixa o seu joinha. É isso aí. O seu comentário. Comentários. E compartilha, né, meu bem? Compartilha, gente, pessoal. Show de bola, pessoal. Ajuda a gente, hein? Espero que vocês gostaram. Não deu muito peixe, mas tá aí um vídeo bacana pra vocês. Isso aí. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Ativa aí o sininho pra receber as notificações do canal. Um forte abraço. Isso aí, pessoal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. É isso aí, pessoal. E lembrando, toda terça-feira, a partir das sete e meia da noite, live pra vocês fazerem amizade, hein? Fica com Deus. Show de bola. Fica com Deus, pessoal. Todos estrangeiros. A noite está caindo. Todos que acompanham a nós. Valeu. Um abração.